Olá pessoal, como vocês estão aqui a ver, carrega no play no canal Kappa Games. Vamos aqui falar de Golden Axe 2, a continuação do Golden Axe 1 que saiu para a Mega Drive exclusivamente. Um grande jogo, evolua não só graficamente como também a nível de gameplay e está mais fluido, mais rápido e não só. Recomendo muito jogar Golden Axe 2 por ser também a continuação do Golden Axe 1 e por ter as mecânicas melhores e também ser um grande jogo. Pessoal, joguem o jogo, espero que curtam a gameplay aqui um bocadinho do jogo. Experimentem, não custa nada, um clássico dos clássicos da Mega Drive. Isto aqui é o carrega no play onde Kappa Games fala um bocadinho do jogo. E não só, também para vocês verem um bocado de gameplay como era o jogo na própria Mega Drive. Isto está a ser jogado na Playstation 3, no Mega Drive Collection, uma coletânea que eu recomendo para quem é fã da própria Mega Drive, é obrigatório jogar, comprarem. E não só, tenho muita capacidade para jogar em este jogo, tanto não só na Mega Drive como também no meu respectivo circulador PC, no Season 3 e nas coletâneas. Pessoal, daqui é tudo, Kappa Games Off e curta o meu gameplay. Pessoal, daqui é tudo, Kappa Games Off e curta o meu gameplay. Pessoal, daqui é tudo, Kappa Passo. Vai時候 pra cá. Pessoal, daqui é tudo e até hoje não. Tchau, tchau. 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 Tchau.